Robby Tapert O produtor da série, Robby Tapert, é casado com Lucila Aulés na vida real Presença de Animais. O cavalo de Xena, Argo, era interpretado por vários cavalos ao longo da série Figurino Icônico. O traje de Xena, incluindo sua armadura, e a famosa saia de couro, se tornou icônico entre os fãs Longevidade da série. Xena A Princesa Guerreira teve seis temporadas, e foi ao ar de 1995 a 2001 música tema. A música tema da série, foi composta por Josep Loduca, e se tornou reconhecível instantaneamente para os fãs Armas de Xena. Ela usava uma variedade de armas, incluindo sua espada, e o icônico Chakram, um tipo de disco circular. A música tema da série, foi composta por Josep Loduca, e a famosa saia de